Gente, olha o tamanho dessa jaca. Olha, desculpa aí o cachorro, mas faz parte. Grande, hein? Olha aqui, olha o baixinho, hein? Mas ainda não está boa. Olha aqui essas aqui. Olha lá em cima, olha lá. Coisa linda, né amiga? Nossa, é maravilhoso, hein? Muito linda. Deixa eu ver aqui do outro lado. Olha aqui. Essas aqui, elas estão assim, elas não têm caroço dentro, não. É falhada, falhou a polinização delas só. Tem só alguns carocinhos. Essa aqui é a jaca dura. Olha aqui, no baixinho. Olha que linda. Muito linda. Estou virando aqui. Vou mostrar mais para vocês. Mas é, essa aqui, lá no altão também tem. Aquela de lá que eu mostrei, aquela primeira, é jaca mole. Jaca mole e jaca dura. Maravilhosa, né? Olha lá. Aquelas estão altas, hein? Olha. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Vai ter uma marronzona. Nossa, que tamanho. Gente do céu, é muito grande demais. Pelo amor de Deus. Essa aqui é a jaca mole. Pelo amor de Deus. Lindo, né? Lindo, né? Certo.